E aí, trabalhador e trabalhadora daqui do Japão! Hoje eu quero te ensinar o seguinte aqui nesse vídeo do Entendendo o Meu Chefe, né? Mas antes de mais nada, meu nome é Bruno Caneco, sou professor de Ninhongô, aqui nesse canal Ninhongô na Prática, e hoje a gente vai aprender o seguinte. Vamos supor que no seu trabalho você tem um prazo para entregar alguma coisa, né? E a princípio, prazo fala Kigen em japonês. Então tem vários prazos, né? Então, por exemplo, prazo para entregar alguma coisa. Um documento, por exemplo, né? Entregar, essa entrega fala Teishutsu, né? Então, prazo para entrega fala Teishutsu Kigen. Teishutsu Kigen. Depois, por exemplo, um prazo de validade. Então, vamos supor a minha habilitação, né? Ou então qualquer outro documento. Isso tudo tem prazo de validade. Em japonês, fala Yuko Kigen. Yuko Kigen. Yuko, então, é de validade, né? E Kigen é o prazo. Só que esse prazo de validade, Yuko Kigen, né? Não é usado para alimentos. Então, quando for alimento, fala assim, ó. Shoumi Kigen. Shoumi Kigen. Por que que fala Shoumi, né? Porque Shoumi tem a ver com consumo, né? Porque comida, bebida, assim, a gente consome. Por isso que é diferente, ok? Mais uma coisa que eu quero te lembrar. Não esquece, então, ó. Que quarta-feira tem live, né? Então, uma hora de nirrongô aí, ó. Para você estudar e aprender um monte de coisa, né? Já vai pensando nas perguntas que você quer me fazer. Que eu vou responder ao vivo. Beleza? Então, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.